Quais são as suas desculpas como atente? Até quando você vai ficar dando desculpa aí para começar a estudar, ou para começar a treinar, ou para parar de comer besteira, ou para parar de beber, parar de fumar? Até quando você vai deixar suas desculpas serem mais fortes do que o seu propósito de vida, do que aquilo que você quer alcançar no seu futuro, do que os seus sonhos? Então para de se preocupar demais, começa a fazer o simples, não fica pensando no que você deveria fazer, pensa no que você pode fazer e começa pequeno. E aí meu irmão, beleza? Tranquilo? Começa pequeno, começa com um tijolinho todo dia e quando você menos esperar, você vai estar fazendo aquilo que outras pessoas consideram impossível, você vai estar fazendo aquilo que um dia você nem imaginou que você conseguiria fazer. Então para de dar desculpa, enquanto suas desculpas forem mais fortes do que o seu propósito de vida, do que os seus sonhos, você não vai alcançar nada de grande na sua vida. Você vai ficar olhando a vida das outras pessoas, olhando para aquelas outras pessoas que alcançam aquilo que você sonha e falando Pô, esse cara é foda. Mas na verdade, é que esse cara que você acha foda, ele simplesmente está fazendo aquilo que você também deveria estar fazendo, que é pagando o preço pelos seus sonhos. Então, para de dar desculpa, vai? Começa hoje mesmo a fazer aquilo que vai te levar até os seus sonhos, até os seus objetivos. Fica na missão, sem desculpas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!